Eu considero que talvez terão sido os melhores momentos da minha carreira. Eu destacaria talvez a primeira taça europeia que conquistámos ao serviço do Sport Lisboa-Benfica. Acho que foi importante porque o Sport Lisboa-Benfica já tinha tido excelentes equipas anteriormente e por diferentes razões nunca tinha ganho uma taça europeia. Alguma infelicidade, mas acho que foi um marco importante essa conquista. Destacaria também uma época, se não me engano foi a época 94-95, em que fomos campeões e fomos campeões sem nenhuma derrota. Foi uma época que nos correu particularmente bem. Creio que manifestámos alguma superioridade em relação aos nossos adversários mais diretos e foi uma grande satisfação também chegar ao fim desse campeonato e sermos campeões invictos. em relação a melhores golos da minha carreira ou golos que se destacariam. Eu diria que há um que não fui eu a marcar, mas foi uma jogada coletiva. Na altura éramos talvez a única equipa que tinha jogadas ensaiadas, principalmente na marcação de livres. E houve uma jogada que nós trabalhámos bastante, que envolvia todos os quatro jogadores de campo e em que conseguimos, num jogo contra o Porto, enganar completamente o adversário, inclusive agora que é chegar ao Franklin. E pôr o Franklin de um lado do posto à espera da bola e a bola apareceu no posto contrário para o Paulo Almeida, praticamente só enganchar a bola para a beleza, para marcar gol. Em relação aos melhores jogos, é um bocadinho difícil dizer. Eu nunca fui um jogador de grandes jogos ou de altos e baixos, era um jogador mais regular. Eu destacaria talvez ao nível coletivo um jogo que tivemos contra, numa eliminatória da Taça dos Campeões, na altura, contra o Barcelona. Tínhamos perdido 5 a 0 em Barcelona. E depois, no Pavilhão da Luz, com o pavilhão praticamente cheio a puxar por nós, conseguimos dar a volta e, apesar do jogo ir a prolongamento, ganhámos por 8 a 1 e passarmos essa eliminatória. Eu acho que foi um grande jogo da equipa em termos coletivos. Eu destacaria também, nessa tal época em que nós ganhámos o campeonato do Invictus, um jogo que fizemos contra o Porto no Pavilhão das Antas, na altura, em que ganhámos 7 a 0. E foi daqueles jogos em que, contra uma equipa que também lutava pelo título, as coisas todas nos saíam bem e, nessa época, nós arrasámos praticamente a concorrência. A nível de principais recordações na carreira do Benfica, eu destacaria talvez, recordo-me com saudade também, o último jogo que eu fiz pelo Benfica, que foi a final da Taça de Portugal em Sintra. Ganhámos a Taça de Portugal e soube-me bem também ver o afeto de todos para comigo, os meus colegas, todo o staff, o público, os benficistas em geral que estavam lá. E foi bom também ter saído com a conquista de um título.